Vamos com fé e força pra frente andar Com quem criou a escola cívico-militar Vem com o Zucu, vota no Zucu, vamos além É diferente, é como a gente, por isso vem É pela pátria, é pela honra Pelo TV que eu vou de Zucu, Zucu é tenente coronel Do lado certo, pelo Brasil Eu vou de Zucu, 10-22 pra Federal